Final de semana, sol maravilhoso, pescaria e peixe frito. Sabe o que combina com tudo isso? Viola Caipira. E nós viemos até a Piscicultura Santa Fé conhecer um projeto que leva o melhor do modão para crianças e adolescentes. O recital de Viola Caipira, Dom Divino, nasceu há oito anos e caiu no gosto popular. Pelo projeto já passaram centenas de alunos. A ideia do evento é resgatar a música raiz com a Viola Caipira, um instrumento que oferece certa complexidade e demanda bastante dedicação. E aqui, gente, o negócio é animado mesmo, viu? Vou conversar agora com o Pedro. O Pedro, ele tem 12 anos. Quando que você iniciou aqui no projeto, Pedro? Comecei a tocar viola com 11, no ano passado, faz seis meses. E como que tem sido esses treinos aí? Você está do lado de um cara que é especialista em moda de viola. Como que é para você estar treinando com ele e poder aí até participar de recitais aqui no nosso município? É muito legal. Ele fica... Toca muito e dá para tocar. E o que você mais gosta de tocar? É... Foca que não corta. Para participar, não tem limite de idade. Basta ter vontade e dedicação. E agora vamos conversar com quem é mais experiente. A dona Lara tem 73 anos. Há pouco mais de três anos ela participa. E como que você chegou aqui ao projeto? Bom, eu sempre gostei da viola. Eu tocava violão um pouquinho, acompanhava na igreja o violão. Mas meu sonho era tocar viola, porque meu pai sempre foi violeiro. Violeiro nato. Ele nasceu violeiro, nunca aprendeu. E aí eu nunca... Não tinha oportunidade, né? Porque eu me casei, tinha filhos, tinha marido. O tempo passou, fiquei viúva, meus filhos cresceram, se formaram. E aí eu achei agora é a hora de eu aprender a viola. Aí descobri o Brutus. E aí comecei a fazer a viola e estou indo. Não pretendo ser artista um dia, nem idade eu tenho para isso. Mas eu vou levando, afogando as mágoas. E vamos até onde der, onde Deus quiser. Olha aí que coisa bacana. E essa é uma oportunidade também de aprender um instrumento, né? Com certeza. O bom mesmo seria como essas crianças que estão aí, maravilhosas. Elas tocam e cantam desde pequena, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Mas também hoje eu não tenho mais. Eu sou aposentada, não tenho mais o que fazer. Vou tocando viola e levando a vida. Até quando Deus quiser. E para quem está assistindo a gente aqui, às vezes fala assim, ah, eu acho que eu não tenho idade para fazer isso. Você é a prova viva de que não existe idade. A gente não tem idade para isso, não. A idade, a vida, a gente, enquanto a gente estiver vivo, há vida. Então é um aprendizado constante. Eu estou sempre aprendendo até o dia que Deus quiser. A vida é assim e vamos levando até. E para finalizar, faz uma palinha para a gente. Vamos lá, bora lá. Vamos lá, bora lá. E esse foi apenas um treino. O recital acontecerá no próximo final de semana. E é conduzido pelo professor Brutus Viola. Que há duas décadas atrás transformou o hobby em profissão. Na época que eu escutava, na época que eu montava em boi, treinava, rodeia esses treinos. Aí começava a tocar, né, no som. Eu falava, mas rapaz, esse som aí, eu quero saber como é que toca esse trem. Que nem sabia o que era viola, o que era violão. Aí eu achei um professor, o Rubão, o maestro Rubão. Começou a me ensinar e de lá para cá só tem dado certo. E eu sempre falo, nunca é tarde. Então, você tem vontade de aprender, aprende. E eu coloco para apresentar lá, já no mundo artístico, a pessoa já começa a dar frutos aí, né. Tem aluno meu que já ganha até dinheiro aí, fazendo show. Vários alunos, na verdade. Isso é muito legal para mim. Qual que é o recado que você deixa? Assim que a música Carpira, a gente tem hoje, tem essa dificuldade de encontrar pessoas, né. Porque é um resgate, é um resgate histórico também. Então, qual que é o recado que você deixa hoje para essa juventude, essa que está se formando agora? Ah, gente, eu sempre falo, eu sou defensor nato da moda raiz. Por quê? Porque é uma música que tem letra, que tem conteúdo, tem melodia, né. Não, assim, como é que eu vou te dizer? Tirando as músicas de hoje em dia, né. Eu, particularmente, eu não escuto. Eu só escuto moda raiz porque eu sei que tem conteúdo, tem letra, né, histórias que já passaram, contos, poemas. Então, eu sou defensor da moda raiz. Eu só aconselho aprender viola caipira. E para finalizar, eu gostaria que você fizesse o convite para o 16º recital que vai acontecer aqui em Vilema. Bora lá, dia 17 de junho agora, sem ser esse sábado no outro, lá no Vila Bir, a partir das 20 horas. Você é meu convidado especial. Lá vai ser vendido mesa para quatro pessoas, né. É um público bem família, crianças até sete anos não pagam. Pode chegar lá, sentar, o garçom vai na mesa, o ambiente climatizado. E vai ter 40 violeiros tocando lá. E vai ter 40 violeiros tocando lá. E vai ter 40 violeiros tocando lá.